Galera, hoje eu vou estar dando algumas dicas de como você está derrotando o duel na parte 3, no estágio 3 do Cláus do Infinito. Bem galera, a primeira dica que eu dou para vocês, para estar passando o Cláus do Infinito, que é uma dica que a maioria do pessoal já sabe, mas para quem não sabe, e para ficar didático, é interessante você estar levando essa poção aqui, que é a poção de ataque da guilda, no qual ela aumenta em 15% o ataque do seu personagem. É muito interessante você estar utilizando essa poção lá quando for enfrentar o duel. Você consegue comprar 3 dessas poções diariamente. Outra coisa que é interessante você estar pegando para estar fazendo o Cláus do Infinito, é o título do Void da parte 1, no qual esse título aumenta em 16% se for evoluído, de dano nas costas. Seu personagem vai causar 16% a mais de dano, de ataque, no inimigo quando ele estiver de costa. E como o duel fica uma grande parte do tempo de costa, quando ele começa a carregar o ataque dele, com esse título aqui vai melhorar bastante o dano do seu personagem. E por último, caso você queira, você está utilizando o Anel da Segunda Marcha, no qual aumenta em mais 15% o ataque do seu personagem. Agora algumas dicas de combate na hora de enfrentar o duel. Bem galera, o duel possui algumas movimentações, no qual se você posicionar o seu personagem de maneira correta, você pode tirar proveito da movimentação dele. No qual, nessa movimentação dele de 3 ataques, onde primeiro ele dá um ataque para a esquerda, depois ele dá um ataque para a direita e depois ele meio que sobe para cima. Nesse último ataque dele, o terceiro, na hora que ele sai do chão, se você correr para frente, assim que ele for executar o ataque, se você virar para o lado dele e atacar a skill, automaticamente você vai estar atacando as costas dele, porque ele sempre ataca esse ataque virando para a esquerda. Ele sempre fica para o lado esquerdo. Ele sempre fica olhando para o lado esquerdo. Então, no caso, quando ele fizer essa movimentação, já fique posicionado o seu personagem no terceiro ataque, para quando ele atacar, você tacar um skill de execução rápida e estar causando dano nas costas dele. Isso aí vem ajudar bastante, já que o dano nas costas causa muito mais dano do que o ataque na frente. Agora, na segunda movimentação que o duel faz, antes do carregamento dele, é quando dá 1 minuto e 30 ao próximo de 1 minuto e 30, 1 minuto e 28, 1 minuto e 27. Ele vai estar fazendo essa movimentação aqui, no qual ele carrega as bolinhas de fogo em todo o mapa, para estar depois explodindo. Quando ele faz essa movimentação, ele também fica olhando para a esquerda, no qual você pode estar atacando a skill bem nesse momento que ele for executar essa movimentação. Aí, se caso der 1 minuto e 30 e ele não fizer esse ataque, provavelmente é porque ele já começou a fazer um outro ataque, sem ser esse, antes de dar 1 minuto e 30. E quando ele terminar esse ataque, automaticamente ele vai fazer esse. Aí, uma vez que ele tacar esse primeiro ataque, depois ele vai vir ou para baixo ou para a direita, em cima dessa plataforma aqui. Ele só faz essas duas movimentações. Ou ele vem aqui para baixo, ou ele vem ali para a direita. Então, já esteja preparado para estar em um desses dois locais, para ver se você consegue atacar as costas dele novamente. Então, dependendo de qual local ele vá, dependendo de onde esteja posicionado o seu personagem, você consegue atacar uma segunda vez as costas dele fazendo essa movimentação. Porque ele faz essa movimentação duas vezes. Ele faz aí onde ele está no momento, onde você estiver com ele no momento. E depois ele vai estar na transporta ou aqui para baixo, ou para a direita, lá em cima dessa plataforma. Aí, depois disso, praticamente ele começa a carregar o ataque dele. E aí, é só atacar as costas dele. Não tem segredo. Mas, então, é isso aí, pessoal. Essas são algumas dicas para o pessoal que está tendo dificuldade para passar o Cláus do Infinito. Está na parte 3. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Descute o conteúdo. Não deixe de deixar aquele like para você estar ajudando o canal. E caso você queira receber mais conteúdos com esse, basta você se inscrever. E para ser notificado, é só ativar o sino logo lá. Então, é isso aí. Até a próxima. E... Valôs! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho